Tudo bom, pessoal? Aqui esperando ainda a abertura do estabelecimento para que eu possa entrar. Então já vou aproveitar e gravar mais um vídeo aqui para vocês de perguntas e respostas que eu coloquei aqui no meu tablet. Separei algumas aqui que as pessoas fizeram e eu acho que essas perguntas aqui elas podem ser muito legais porque respondem o interesse de outras pessoas, tá? Então eu selecionei algumas aqui que eu acho que acabam sendo interessantes e podem responder a dúvida de muita gente. Certo? Vamos lá. A primeira foi do Murilo Pires. Ele mandou para mim no meu Instagram. Ele perguntou Se você fosse hoje se mudar para os Estados Unidos, para onde iria? Qual a razão? Sou casado, dois filhos, moro em Campinas. Bom, vamos lá. Como é que eu costumo... Quando eu converso com as pessoas via Zoom, eu costumo primeiro entender o cenário da história. Quem é aquela pessoa? Ela é casada, solteira, tem filhos? Qual a idade dos filhos? O que ela faz? Qual é o perfil dela? Então aqui, eu vou dar um exemplo para vocês. Ele disse que ele é casado, tem dois filhos e ele mora em Campinas. Então aqui eu já tenho muita informação. Ele mora numa cidade médio para grande. Campinas, se comparado com São Paulo, é uma cidade pequena. Mas se comparado com qualquer outra cidade do interior de São Paulo, ela é muito grande. Então a gente já tem isso na cabeça. Esse não é o tipo de pessoa que moraria, por exemplo, numa cidade de, sei lá, 50 mil habitantes, 100 mil habitantes, 200 mil habitantes. Uma cidade pequena. Então vamos pensar numa cidade média para um pouquinho mais, para essa situação, para ele ter uma adaptação melhor. Dois filhos. Opa, precisamos de uma proteção a mais aí no bairro. Não pode ser aquele bairro super movimentado, principalmente porque se os filhos forem pequenos, eles vão querer estar na rua, eles vão querer andar, eles vão querer... Principalmente se você está no interior de São Paulo, isso é muito comum. Então a gente vai ter esses costumes. E não precisamos criar nenhum tipo de desconforto colocando essas pessoas num lugar pequenininho, apertado, travado, para ele ficar em casa. Fica no Brasil, se for para ficar fechado dentro de casa. Vai precisar de escola, vai precisar de boa estrutura de saúde, hospitais, esse tipo de coisa. E obviamente precisa de segurança. Então nós temos aqui muitas informações que a gente precisa colocar. Eu não o conheço, então é muito difícil dizer algum lugar. Mas se fosse para eu escolher alguma coisa para uma família nesse sentido, hoje, chegando nos Estados Unidos, se fosse eu, se eu estivesse vindo para os Estados Unidos hoje, com a informação que eu tenho hoje, se a minha opção fosse Flórida, eu iria para Tampa ou Jacksonville. Se a minha opção fosse aberta, qualquer lugar, eu acho que eu iria para Austin, no Texas. ou talvez San Antonio. Talvez uma dessas duas eu iria. Sul da Georgia, tem cidades legais ali que são bem bacanas. Nas Carolinas, tem algumas cidades também que são muito boas. Mas eu acho que eu não... Se fosse eu, eu acho que eu iria para Austin. Hoje, pelo conhecimento que eu tenho, pela experiência que eu tenho, se eu tivesse a mesma experiência hoje, há 15 anos atrás, eu iria para Austin. Segunda, Maria Paula Laguarda. Sou filha de espanhóis. Ela mandou essa mensagem para mim no YouTube. Sou filha de espanhóis e neta de italianos. Moramos em Lages, no Rio Grande do Sul, e eu gostaria de fazer um visto E2 para montar uma filial da minha loja de decoração que temos aqui em uma cidade vizinha a nossa. O que você acha desse negócio para visto E2? Eu acho muito legal. Já falei para visto E2. A imagem... Vamos falar de uma forma genérica, tá? Não tomem isso como única opção, tá? Mas de forma genérica. Imagina o seu Manuel da padaria com a caneta atrás da orelha. Opa, a caneta vai parar. Parou. Caneta atrás da orelha, bloquinho de anotação ali no caixa, tomando nota, vendendo pãozinho, a moça entregando, o padeiro fazendo, alguém cuidando da organização, limpando, o chapeiro ali fazendo um sanduíche. Este, essa imagem de comercialzão mesmo, é uma imagem que na minha cabeça fica muito bom para visto E2, tá? Comercial mesmo. A ideia da padaria é muito simples para vocês enxergarem. Isso é muito legal para um visto E2. Então, quando você fala numa loja, nós temos aí uma pessoa na gerência, uma pessoa nas vendas, outra pessoa desenhando alguns projetos, outra cuidando ali do atendimento no geral, um segurança, é comercialzão, é muito bacana, tá? Então, isso passa a ser um bom business para um visto E2. Obviamente, vai ter que ver aí a questão do investimento, que você vai ter de estoque, onde você vai colocar, se isso aí vai gerar a movimentação, o desenvolvimento ali econômico e tudo mais para aquela região. Tem uma série de fatores, mas aparentemente é muito legal, tá? Então, eu... E eu tenho um cliente nosso aqui que montou, inclusive, uma loja de decoração. Eles estão ali no sul da Flórida. Muito legal, muito legal mesmo. E eles estão fazendo instalação de cortinas, decoração mais desenhada, mais exclusiva, mais direcionada. Estão super bem. E eles estão com visto E2 também, tá? Simão Leonel mandou essa mensagem também no Instagram. Sou pecuarista há 25 anos e estou cansado do Brasil. Quero vender tudo aqui e me aposentar nos Estados Unidos. Não preciso de renda aí e não quero ter essa responsabilidade de montar nenhum negócio. Tem algum visto possível? Tenho 61 anos, sou casado, todos os meus filhos são maiores de idade e também casados. No seu caso, eu recomendo definitivamente um EB5, porque aí você vai fazer simplesmente um investimento, são 800 mil dólares, num centro regional previamente aprovado pelo governo. Você faz o aporte financeiro ali, já pede imediatamente o seu ajuste de status e fica tranquilo dentro dos Estados Unidos até vir o seu green card. Então, o grande problema aí é você escolher um bom centro regional. Hoje, os bons centros regionais, centros regionais, eles são extremamente restritivos. Eles querem saber tudo da pessoa. Então, se você tiver toda a documentação da origem desse dinheiro, a forma de venda da sua propriedade, do seu gado e tudo mais, é um excelente caminho, vai trazer o green card para você e você vai poder se aposentar e curtir a sua vida normalmente dentro dos Estados Unidos. É um excelente visto, com certeza absoluta, para o seu perfil. Quarta, Marela Fioruti. Essa é italiana, com certeza, hein? Marela com dois L's, Fioruti com dois C's. Oi, Daniel. Meu marido e eu somos funcionários públicos concursados do Poder Judiciário. Ele tem cidadania portuguesa e eu italiana. É, Marela, eu tinha certeza que você tinha cidadania italiana. Não temos filhos e pensamos em nos aposentar em dois anos. Se abrirmos uma espécie de cartório, ela colocou entre aspas, nos Estados Unidos, para fazermos registros no Brasil, requisição de documentos, traduções, etc., seria possível um visto E2? Marela, nós temos dois clientes de visto E2 que montaram exatamente a mesma coisa. Um deles, inclusive, é advogado brasileiro, licenciado na OAB Rio de Janeiro e ele faz, inclusive, validação de sentenças e homologação de divórcios e registros e tudo mais com a OAB dele, Rio de Janeiro, fazendo tudo via Rio de Janeiro também. Então eu acho que é muito legal isso, com certeza absoluta, vai ajudar muita gente porque tem um monte de brasileiro aqui que precisa fazer um monte de coisa e eles não sabem nem por onde começar. Eu acho que pode ser um business legal. Mas lembra, business, E2, ponto comercial, nada de querer fazer isso de casa, tá? Fazer de casa não vai dar certo para E2. Quinta questão, João Paulo II. Caramba, será que é o João Paulo II? Trabalho com funerária desde 1991 no Mato Grosso do Sul. Temos um bom nome aqui na região, ótima avaliação do público. Eu imagino que os seus clientes não reclamem, não é verdade? Hoje temos 12 empregados, sede própria e operamos um seguro funerário próprio. Queremos replicar nossa empresa em Jacksonville, falei Jacksonville para vocês, na Flórida. Você acha melhor um EB2 ou um L1? João Paulo, definitivamente se você tiver perfil para um EB2, o EB2, tá? Definitivamente. Porque não dá para você comparar um visto de não imigrante com um visto de imigrante. Não dá para você comparar um visto que vai te dar green card com um que não vai te dar green card e você vai ter que ficar renovando. Então, definitivamente, se você tiver perfil desde 1991 tendo empresa, empresa com sucesso, a gente não vai conseguir carta de recomendação dos seus clientes, mas a gente vai conseguir outras cartas de recomendação boas, eu acho que pode ser uma coisa super legal. Nós temos aqui dois clientes que também eram donos de funerárias, são donos de funerárias e eles montaram um business aqui nos Estados Unidos, tá? Muito legal. Sexta, Antônio Jardim. Sou casado com uma americana desde 2009. No ano que vem pretendemos nos mudar para os Estados Unidos. Moramos hoje no Brasil. Devo fazer meu processo processo no Brasil ou nos Estados Unidos. Antônio, essa é uma questão muito, muito, muito interessante. Se vocês pretendem se mudar no ano que vem, nós estamos hoje aqui em... É que você mandou essa mensagem aqui há um mês e pouco atrás, então possivelmente você estava falando que vocês querem se mudar agora em 2024, né? Depende do timing que vocês têm. Eu, particularmente, sugiro vocês fazerem o processo mais tranquilos do Brasil. Esse é o... correto, né? Esse é o melhor dos mundos. Mas se eventualmente ela tiver alguma razão para vir para cá antes e vocês precisarem vir para cá com uma razão justificada, faz o ajuste de status aqui, tá? Então aplica aqui e faz o ajuste de status aqui. Então vai depender aí do timing de vocês. A melhor forma, mais tranquila e mais correta é sem dúvida nenhuma fazer do Brasil e já vem para cá com tudo certinho. Essas são as perguntas. Se você tiver alguma outra, deixa aqui na descrição. A gente pode gravar um outro vídeo respondendo também outras perguntas que acabam sendo interessantes para muitas pessoas porque elas acabam se repetindo aqui seja com palavras diferentes, seja numa situação diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Então a gente trouxe essas aqui para vocês. Grande abraço. Fiquem com Deus. Deixa aqui embaixo no comentário a sua pergunta. Obrigado.